Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu carro Ela me fez vender meu carro Pra morar no meu nome eu fechado Me deu um tênis de presente Parou que a rotina não domina mais com a gente Mas que menina indecente Ai, não aguentei, falei o que o coração sente Vai, vai, vai! O mal do inferno, vamos ver uma luz Já disse, é que é onde eu vivo, então eu vi Não deixe, não, não deixe, não Largar o meu chave, a mão já já Meu Deus do céu, não deixe, não Não deixe, não Deixa dizer que eu vou rozeiro de volta Não deixe, não Não deixe, não Largar o meu chave, a mão já já Meu Deus do céu, não deixe, não 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 Ela me fez vender meu carro Amor, 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 amor É um beijo e presente Oh, me abriu, oh, me mais sonhente Mas que linda e me senti Aí não aguentei também o que o coração sente Vai, 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 lá no inferno Oh, me abriu, oh, me abriu, oh, me abriu Deixa de ser crião, de ouvimodão, meu violão Não deixe, não, não deixe, não Marcar o meu chapéu, meu almoço a céu Meu Deus do céu, não deixe, não Não deixe, não Deixa de ser maqueiro, oh, me abriu, oh, me abriu Não deixe, não Não deixe, não Marcar o meu chapéu, oh, me abriu, oh, me abriu Por que faz isso não? Oh! Inês!